Música Toda manhã parece a primeira Ao acordar a luz é ligeira Como se fosse por brincadeira Vai ver o mundo a sangue extraveirar Amanhã prepara tudo que incendeia Abre no teu peito a fogueira A vara do teu sonho acertelha Ideia que desenho na areia Tão doce quanto a língua da abelha Ardente como sal que pareia Chega nessa hora, ouro que clareia Vida pulsa o sangue na veia Na veia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Amanhã parece a primeira Ao acordar a luz é ligeira Como se fosse por brincadeira Vai pelo mundo a sangue extraveirar Amanhã prepara tudo que incendeia Abre no teu peito a fogueira A vara do teu sonho acertelha Abre no teu sonho acertelha Ideia que desenho na areia Dança enquanto a língua da abelha Abre no teu sonho acertelha Abre no teu sonho acertelha Eu não sei como é que é que vem cá Eu não sei como é que vem cá Oh, vem cá A CIDADE NO BRASIL